Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo top aqui no canal Mostrar pra vocês uma característica bem específica no período de reprodução Que acontece quando você coloca um casal pra criar junto Antes de mais nada, peço que quem não é inscrito, inscreva-se no canal Curta e compartilhe o vídeo no final do vídeo, ok? Bom pessoal, o criatório aqui tá uma bagunça Mas eu vou mostrar pra vocês algo bem específico, tá bom? O que que acontece? Na natureza, os animais, quando eles estão reproduzindo O macho, ele canta para atrair os predadores Porque a fêmea tá desprotegida no ninho E principalmente no período da ave que tá próximo de nascer Ele canta, é uma das hipóteses de alguns biólogos Que ele canta num timbre mais alto e próximo do ninho Para que os filhotes aprendam aquele canto E aí eu vou mostrar essa característica aqui, ó Esse tarim da Venezuela, como vocês podem ver ali, ó Eu tô criando aqui ele junto da fêmea A fêmea tá aqui no ninho Como tá frio, ela fica bem emboladinha Não tá doente, tá pessoal? Parece que tá Ela simplesmente, ó, tá dormindo E aí, ó Ele tá cantando pra caramba Ele tá cantando bastante É, esses filhotes tá pra nascer Se hoje for dia 28, tá pra nascer amanhã Dia 29 Entre o dia 29 e o dia 30 E esse macho tá cantando demais E olha só, galera, ó Quase não tem espaço aqui Mas mesmo assim ele tá aí, ó Dando show mesmo, cantando bastante Enquanto isso, esse danadinho aqui, ó Sabe por que ele tá assim, galera? Porque eu dou comida pra ele, tá? E eu já alimentei ele Tem duas horas que eu alimentei ele Se eu vir pra cá, ele vai vir atrás, ó Ele vai vir atrás Tá vendo? Ó Ele vai vir Ó Ó Tá vindo Se eu abrir aqui, ó Vou abrir essa portinha aqui, ó Ele vem na minha mão Porque, ó Ele já veio Tá vendo esse sacana? Ele, galera A mãe dele morreu É o vídeo que a mãe dele morreu Essa fêmea tá dando pouca comida pra ele Então quando eu chego eu reforço E aí ele sabe que eu Eu posso dar comida pra ele Ele tá me identificando mais como mãe Do que essa fêmea Então é isso que acontece, galera Tá vendo? Ó Ó Tá vendo? Viu? Ó Vou pôr ele lá Ó Então ele tá me identificando como mãe Por quê? Por quê? Vem Vem aqui, vem Porque Ele acha que eu vou dar comida pra ele agora Só que eu não vou dar comida pra ele Porque Eu, como um bom pai Não, uma boa mãe Tenho que fazer com que ele Aprenda a comer Porque toda vez que eu dou comida pra ele Eu encho bem o papo dele Então ele come bastante E aí Eu posso criar um vício nele De ele não tentar comer aqui Ó Tá vendo? Ó Mesmo eu mexendo Aí ó Pra ele tentar Eu faço isso Aí ele fica com preguiça Ele quer que eu dê comida pra ele Mas Ele pode tentar comer Os outros já estão aprendendo a comer Então eu tenho que deixar um tempinho Pra ele Aprender a comer aí Mas o vídeo em si, pessoal É sobre isso aqui Ó Tá? Quando você tem algum casal Que cria junto É comum O macho Tá? Quando tiver próximo de nascer Os filhotes Ele Cantar bastante Inclusive ele canta Ele canta bem na beiradinha do ninho Aqui do lado da fêmea Canta bastante E ele tá lá Insistindo 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 Tá vendo? Olha lá Lá vem ele Olha lá Eu vou vir mais pra cá, galera Ele vai vir Ele vai continuar vindo Vem aqui, vem Aqui, ó Ah, você pôr a mão aqui Ele vem Ó Ele vem minha mão Ó Oh, meu Deus do céu Você tá com fome, pai Você tá com fome O papo tá quase caindo aí De cheio, mas Ele tá com papo cheio Tá vendo essa ondulação aqui, galera, ó É o papo cheio De ser vergonha Mas o olho é muito grande Chora Chora demais Eu não vejo a hora dele aprender a comer Sozinho Pra parar com esse piado É o dia todinho que Deus deu O dia todinho desse jeito, ó É um macho Aí quando ficar adulto Canta pouco, né Porque garganta ele tem Isso aqui Essa niada aqui Deu boa pro pessoal, ó Uma fêmea canela Dupla diluída Esse filhotinho aqui Ele é um macho Machinho diluído Aqui É uma fêmea canela Aqui é um machinho diluído Já dá pra ver a golinha dele Aqui o único detalhe É esse ancestral aqui Que eu não sei se é macho ou fêmea Pode ser os dois Ou macho ou fêmea Mas aqui eu já sei quase todos Uma fêmea canela Um machinho diluído Uma fêmea canela dupla diluído Um machinho diluído E Ali eu não sei Aliás, esse machinho Ele pode ser até um canela Ele pode ser até um canela Eu tô com essa dúvida Mas pela coloração das penas Uma cor meio prateada Aparenta que é Um machinho diluído mesmo Agora aqui eu achei minha canela E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem não é inscrito Já se inscreva no canal Curta e compartilhe E eu vou dar um zoom pra finalizar